Claro! Um segundo! Estou indo! Sim! Ah! Vicky! Ops! O que eu devo fazer? Vestido novo! Oh, uau! Muito obrigada, Nick! De nada, mamãe! Oh, obrigada! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Lá, 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 lá! Ai, gatinho! Para, para, para! Não estou no meu vestido! Me ajuda! Vicky! Eu preciso de outro vestido! Oh! Boa ideia! Obrigada, Nick! Tchau, tchau! Lá, 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 lá! Lá? Run! Ahá! Preciso de outro vestido! Oh! Ok! O quê? Ovos? Oh, uau! Gostei do vestido! Bela bolsa! De nada, mamãe! Tchau, tchau! Lá, 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 lá! Ah! Ah! Socorro! Ajuda! Para, garganta, para! Preciso de outro vestido! Ok, mamãe! Faz você o seu vestido! Ok! Papai? Papai? Parece bem, mamãe! Tchau, papai e mamãe!